Em Zile Zone Zero, no início do game você vai ter muita, muita coisa pra fazer. Na primeira semana jogando aqui, eu joguei mais de 10 horas sem parar, mas nesse intervalo eu tinha aí as minhas missões diárias. Acabando aí todo o modo história, você vai ter apenas as diárias pra fazer, ou semanais ou por temporada. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o que a gente já libera até o level 32, 31, melhor dizendo que eu estou aqui. E acredito que se for acrescentar alguma coisa a mais, vai ser pouca coisa, mas já dá pra você ter uma média do que você tem pra fazer diariamente ou semanalmente. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nerd ZZZ, porque nesse vídeo vocês vão conhecer as diárias que pra nossa alegria é bem rápido de fazer. Então se você está ocupado, não quer ficar passando várias horas aí só pra fazer seu farm diário pra não perder nenhuma recompensa, o ZZZ ele é rápido em alguns dias aqui pra você. As missões semanais que realmente são um pouco mais morosas, mas não é aquela coisa UAU também não. É só um momento assim, ah hoje que eu vou jogar ZZZ e aí você vai dedicar um pouquinho mais de tempo. Então você tem duas abas para fazer as diárias. E a primeira fica aqui no menu, você vai aqui em Fundos de Nova Eredo. Aqui seriam as missões pra você fazer o passe da temporada, eu não sei se as recompensas aqui são aquela coisa UAU, né, até o momento que eu estou jogando aqui. Mas você vai ter as missões aqui diárias pra você ganhar as suas pontuações do seu passe, beleza? Tem as semanais e tem as de temporada. Aparentemente cada temporada vai ser seis semanas, 42 dias. Então temos as tarefas diárias que é fazer login, já completa uma missão, pegar aqui 35 mil gold, né, que chama Dennis aqui. Você consegue ir fazendo algumas missões, gastar 160 de carga de bateria, você ganha 240 farmando por passatempo e 60 diariamente. Então você tem 300 carga de bateria, que é a energia do game, beleza? E alcançar 4 mil pontos de atividade, que é as nossas tarefas diárias, que seriam as outras missões diárias. As missões diárias você tem que ir manualmente aqui, a menos que você ainda não tenha completado aqui, beleza? Porque depois que você completa aqui os pontos de atividade, ele não te caminha pra cá. E, ah, onde está a tarefa diária? Não sei, é aqui que fica. Então você tem 400 pontos, você tem que fazer aqui 4 missões. Às vezes tem uma quinta missão aqui, onde você escolhe duas de uma lista de seis missões, mais ou menos, e aí você fecha. É bem fácil. Então entra no jogo, já completou uma missão, experimente o café. Então é só você clicar em I, você vai ser encaminhado para experimentar o café. Então foi aqui no café. Aqui está mostrando que você vai ganhar 60 de bateria. Todos você ganha aqui 60 de bateria, porém alguns você vai ganhar um buffzinho também. É pouco dinheiro que você vai gastar aqui, está vendo? 2.500, eu tenho já 880 mil. Então é só você escolher, aumenta a chance de obter certificação. E não sei o que, polarizador de motor. O motor é como se fosse os equipamentos que aplicam passiva nos seus personagens, além dos seus equipamentos normais também. Então é só você escolher um aqui que você vai ganhar as suas energias. Então, pedir aqui. Vai ter a animaçãozinha que você pode pular. E depois dessa animação você vai ganhar aí o seu 60 de bateria, que no geral é o mais importante aqui. Porque upar personagem demora muitos dias para upar um único personagem. Não que a gente tivesse aquele tanto de personagem aqui também, mas enfim. Então o café vai ficar aqui, ó. Cafeteria, estamos aqui na cidade. Outra coisa que você vai ter de diário é o macarrão. No macarrão você vai escolher um buff aleatório, está certo? Aqui tem o dinheiro que você vai gastar aqui também. E aqui mostra que durante três lutas você vai ter PV mais 15% e dano físico 15%. PV mais 15% e dano de ether, que é dano elemental aqui. Dano de fogo e por aí vai. Você escolhe o buff que você vai querer aplicar, está certo? Ou se você quiser economizar dinheiro, que também tem o mais baratinho. Tem outros valores aqui mais caros também. Mas eu não uso, então vou tomar esse daqui. Pronto, já fiz mais uma missão diária, que essa aqui é a missão diária do macarrão. Beleza? Além do café, que é o mais interessante, já que a gente ganha bateria. O do macarrão, que a gente ganha buffer aqui. É como se fosse uma espécie de consumíveis, né? Para você atuar com uma dificuldade em tal fase. E aí você pode usar aqui e melhorar o seu dano também. Porque muitas das missões aqui é questão de tempo. Então, às vezes, você não completa a fase mais rápido, porque você não tem dano. Então, o dano que ele oferece aqui pode ser útil. O que o outro que a gente tem aqui é o cachorrinho. Onde a gente tem um bilhete. A gente pega um item normalmente ruim. Todas as vezes foram ruins aqui, gratuitamente. Olha lá, peguei dinheiro. Tipo, não faz falta. Não faz falta. Às vezes, rola de ter uma missão extra, porque é aleatório, tá galera? É ir aqui no fliperama e jogar algum joguinho. Aí eu jogo, desisto. E aqui, no momento, tem dois joguinhos, né? Para a gente brincar de minigame também. E tem uma outra missão, que é consumir a 160 de bateria. Então, pronto. Já fiz aqui quase todas as missões diárias. Sobrou uma última missão, que ela não é uma missão obrigatória. Mas é uma missão que a gente vai ganhar recursos extras. Então, é conta como se fosse uma diária aí para a gente. Entrando aqui na nossa locadora, que a gente é proprietário. A gente vai no nosso Bang Buu aqui, que é esse robozinho. Chamo de Bang Buu. E aqui, eu dropei isso aqui, ó. Dinheiro. E dropei aqui XP, né? De jogar de Bang Buu. Bang Buu, para quem não sabe, são personagens suportes dentro da luta. Que causam dano extra e aplicam efeitos passivos extras também na luta. Então, a gente upa personagem, upa equipamento, upa habilidades, upa estrela dele, né? Que seria a ascensão aí de upar mais leves ainda. Upa também os Bang Buu, que são suportes. Que, na verdade, o Bang Buu é o nosso protagonista. O nosso protagonista, ele está controlando esses robozinhos na lore. É isso, para quem não sacou, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Aqui, você vai escolher um Bang Buu. Eu só tenho esse para escolher. Na verdade, eu não sei nem onde arranjo os outros para a gente escolher aqui. Está aqui, número 18. Porque os Bang Buu de luta são diferentes. Eu tenho cinco Bang Buus de luta. Então, eu vou aqui em confirmar. Beleza. E aqui, eu vou abrir a minha locadora. E aqui, eles pedem os recomendados de filmes que a gente vai colocar aqui para ganhar drops. E aqui, a gente está pedindo um documentário, uma aventura e um fantasma. E aí, eu vou fazer isso. Então, está aqui embaixo. Documentário, aventura e fantasia. E aí, eu vou selecionar aqui. Tem uma aventura. Adiciono. Vou procurar o segundo aqui. Fantasia. E vou selecionar aqui o terceiro documentário. E pronto. Eu não sei como que é calculado os drops aqui até o momento. Então, isso aqui eu vou ficar devendo para vocês. Mas eu sei que a gente tem que fazer isso aqui diariamente para a gente ganhar alguns recursos bem bobinhos. Mas é bom. Porque, às vezes, a gente vai gastar bateria para farmar XP. Às vezes, a gente ganha XP aqui, saca? Então, dá XP de várias coisas aleatórias aqui também. Então, é isso. Essa aí é a outra missão diária. Eu vou dizer que é uma missão diária bônus aqui também. Depois que você faz as diárias, o que você vai fazer? Você vai aqui na agenda e já completou todas as missões e coleta. Esses são todos os recursos que eu ganhei diariamente, que é os mais importantes. É 60 policromos, que é como se fossem os cristais, os diamantes. É o que a gente vai comprar sumos, por exemplo. Então, essa aqui é a moeda principal do game. Então, a gente ganha 60 e a cada três dias a gente ganha um sumo, que um sumo aqui é 160 policromos, ok? Só para vocês terem como base. Crédito da Interlaço. Isso daqui é XP para a sua conta. Vai ter um momento, igual eu estou agora, só vou liberar coisas novas quando eu subir o nível da minha conta. Aí não tem mais nada para fazer. Aí você vai ganhar aqui ou gastando bateria, tá certo? Você ganha também crédito da Interlaço, que é XP de conta, fazendo missões secundárias, as missões principais. Mas elas acabam. Então, no início, você vai ficar muitas horas do jogo mesmo, fazendo as missões principais, ganhando bastante crédito. Mas quando você chegar no nível 30, você já pode saber que o jogo vai desacelerar e às vezes você só vai logar para ficar 5 minutos. Literalmente isso. E você já acabou. Aí você vai fazer essas missões, que vocês viram, que é muito rápido. Ali, eu ganhei ali, eu estou no nível 31. Para eu começar a continuar no jogo, eu tenho que chegar no nível 32, beleza? E você vai aqui também, no fundos, e vai coletar aqui as suas missões que você completou. Ainda falta eu gastar minhas cargas de bateria e falta eu obter 35 mil gold, né? Os denis aqui. Você pode também procurar aqui e fazer as outras missões, né? Concluir aqui o rally que eu não concluí. Concluir a validação de direção 5 vezes. É só você clicar em ir, que ele vai te caminhar onde que é isso aqui também. E temos a tarefa de temporada, você não precisa ter tanta pressa assim. Mas pelo menos as missões aqui da temporada 1, eu já estou super de boa, né? Falta pouca coisa aqui para eu alcançar. Quer mais coisas indie game que eu ainda não sou. Então, tem outras coisas que eu falei para vocês que tem algum dia que você vai demorar mais fazer as missões porque é mais moroso. O que acontece? Nas cargas de bateria, é o que você vai fazer diariamente para você farmar aí do seu personagem. Simulação de combate. Quando tem um up assim, é bom você, às vezes, sei lá, cada 3, 5 horas, não sei ao certo quando que aparece o up aqui. Poderia ter algum lugar que mostrasse sempre mais certo. Vai ter algum personagem, algum lugar que vai ter drop de recurso dobrado, tá? Você entrando aqui no simulação de combate, aqui você vai ganhar XP de personagem, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Você vai escolher a lista de personagens que você vai enfrentar e aí você vai pegar o drop. Aqui é XP de personagem. Você clicou aqui, vai dar XP, beleza? Esse aqui é um XP mais raro, quer dizer, mais comum, dá 600. E aqui você vai pegar um XP top, que é 3 mil. Então, aqui mostra a quantidade de XP que você poderá ganhar. 2 a 3, 4 a 5. Isso daqui vai melhorando o drop conforme você vai subindo o nível da sua conta. A cada 10 levels, você melhora o drop também, tá certo? Então, tem essa informação aqui do que você vai dropar. Tem gold aqui também, mas nunca precisei. Então, provavelmente, eu nunca vou farmar aqui também. Bem, temos esse daqui, você pode escolher as ordens, se você quiser deixar pré-farmado aqui. Ah, só de 1, só de 3, é só de moedas, você já pode deixar aqui também, tá certo? Já pré-programado. Ao invés de você ficar selecionando manualmente. Promoção de agente. O que que é isso? Todos os seus agentes, que são os personagens do game, eles travam o level a cada 10 levels. Então, quando você chega no level 20, você tem que fazer o farm de promoção. Itens para promover ele. Então, é isso daqui que você vai gastar. Por exemplo, no level... Pra liberar o level 20 ao 30, eu tenho que farmar 12. Pra liberar do level 30 ao 40, eu tenho que farmar 20. Isso aqui, pra farmar 20, é quase um dia de farm pra um personagem. Quase um dia. Tá? Pro level 30 ao 40. Imagina pro level máximo, que eu acho que é level 80 aqui. Só pra vocês já terem uma noção. Aqui, você tem que entrar ou decorar pra cada classe. Aqui a gente tem 5 classes. Então, é classe atacante. Aqui é classe atordoadores. Aqui é classe defesa. Aqui é classe anomalia. E aqui é classe apoio, que é suporte. Eu não sei porque tá escrito apoio aqui, mas no personagem fica escrito suporte. Então, é a mesma regrinha. Você pode escolher aqui as ordens de... Tipo, ah, vou selecionar 5 aqui somente de suporte. 5 aqui somente de ataque. Você escolhe o que você vai querer. Habilidade de agente. Também é a mesma vibe. Aqui tá vendo que tá o up? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona. Esse up aqui. Tá vendo que é farm de 4 a 5? Somente um único personagem que eu vou tá aqui. Vou fazer uma luta rapidinha. Toda farm aqui é 20 de bateria, exceto o boss semanal. Beleza? E aqui é literalmente pra você colocar o up de personagem, porém aqui é de elemento. Tá? Então, elemento gelo, elemento éter, elemento elétrico, elemento fogo e elemento físico. Só éter aqui que é mais aleatório. Então, eu posso farm aqui de 4 a 5. Depende aí do RNG da luta. Ah, por que você não coloca mais? Já que ele tá com o up dobrado, não é só porque é só um. É bem miserável mesmo, somente um. Então, quando liberar, você vê que tem um up, eu acho que vale super a pena você... Principalmente no início do game, que você vai querer coletar tudo. Em algum momento você vai upar todas as classes, você vai upar todos os elementos. Então, é interessante quando tem um up, mesmo que você não tenha nenhum personagem, você vai lá e farm. Então, eu vou farmar aqui rapidinho o boss. Aqui são inimigos mais fracos, tá galera? Não é nada bicho de sete cabeças também, não. Bem rapidinho mesmo o combate. Esse daqui é o que vai demorar mais diariamente, tá? Isso daqui é o que você vai fazer. Você pode fazer 5 batalhas. Você vai fazer normalmente aqui, você... Dividindo por 20, vai dar 12 inimigos que você tem que derrotar diariamente. É, isso mesmo. Pra você completar todas as missões diárias diariamente. Vamos lá. Então, eu vou dar aquela escapada na luta aqui, só porque pode demorar alguns minutinhos. Aí vocês poderão conferir ali em cima o tempo que eu demorei, que eu cortei no vídeo. Esse aqui que é o Bang Buu, tá galera? Que é o que eu falei que você pega como suporte. Ele apareceu ali. Pra vocês visualizarem. Olha lá, ele fica meio paradão ali, mas às vezes ele acorda, vai lá. Só que ele causa um dano muito pouquinho. Tá, então você vai valorizar ele mais no quesito habilidade passiva. Olha lá, ele causa 3 de dano. Mas o meu não tá ocupado, ele tá lá B1, né? Então, não sei realmente o dano que ele vai causar, porque... É isso. Ou ainda não pesquisei tanto, assim, sobre eles, não. Aí errei aqui o último time. Vamos eliminar ele aqui. Pronto. Aí ele não aparece aqui na parte de assistência, que ele demora mais recarregar pra ele dar um suporte. Quando ele dá de assistência, ele já causa um dano mais legal. Então, farmei aqui, ó. Lembra que é até 5? Era 4 ou 5? Então, foi aqui dobrado. Então, é muito bom. E ali você ganha o XP mais 200. Que é o que eu ganho de XP de conta. Eu ganho gastando bateria. Que é aqui, tá? Nessa tela. Fazendo as atividades diárias. E fazendo algumas missõezinhas aí do game também. Tá ok? Pra você subir o nível da sua conta. Mas no início do game tem muita coisa pra fazer. Mas depois você fica nessa morosidade. Então, aqui é pra você upar as habilidades dos personagens. Subir o level das habilidades do personagem. E o último, o modificador W. É o que você vai upar os seus motores, né? Que são os equipamentos que dão efeitos passivos pra vocês. Então, esse aí é o primeiro. O combate. O drive aqui seria, no caso, os equipamentos. Beleza? Que aqui a gente vê, ó. Eles sempre são separados de duas a quatro peças. É aquele estresse, né? De todo o jogo. Nunca vem o equipamento que você tanto deseja. Vem os sub-atributos horrorosos. E aqui é o farm do endgame. Primeiramente, você vai farmar os seus personagens. Deixar stop. Depois que você não precisar mais farmar aquele personagem. Você vai gastar o seu estresse. E a sua rotina aqui nos equipamentos. Então, eu ainda não comecei a farmar. O desafio especialista. Eu aqui, eu não farmei ainda. Porque o que eles falam aqui? Serve pra aumentar o nível da habilidade principal do seu personagem. E é isso. Só que eu ainda tô upando os personagens. Então, eu não cheguei a dar aquela farmada aqui. Mas é onde gasta a bateria. Beleza? Aqui, deixa eu ver. Gasta 40 de bateria aqui. Como vocês podem ver. Aqui nos créditos. Aqui é 60. Beleza? Aqui gasta. Então, só pra vocês verem. Que as lutas já vão ficar bem menores. Bem mais rápidas. E o desafio extremo é o boss semanal. Que a gente pode fazer 3 vezes por semana. E gasta 40 de bateria também. Então, você vai gastar aqui as suas baterias. Que você recarregar as 300 diários. 240 que a gente farma aí durante um único dia. Beleza? É a cada 6 horas. 60 de bateria. Vai dar aí 24 horas. 240 de bateria. Mais as 30 que a gente ganha. As 60, né? Que a gente ganha lá no café. Isso daqui é diário também. Beleza? Agora. Só que ali tem, como vocês puderam ver. O boss semanal. Que tá incluso aqui na diária. Mas você só pode fazer 3 vezes. E aí. Temos aqui os desafios. Endgame. Sendo que a gente pode ganhar alguns recursos a mais. Ainda tem uma aqui que eu não desbloqueei. Que tá no empty aqui. Que eu acho que deve desbloquear. Mas só pra vocês já terem uma noção. O Scott aqui. Olha o Esfera Negra número 0. É um desafio onde você vai jogar. É umas lutas bem demoradas. Que você vai ter que fazer várias lutas. Pegar várias bênçãos também, né? Pra buffar você. Em algum momento eu devo precisar de utilizar 6 equipes aqui. Mas como eu estou nos ranks mais baixos. Por enquanto é 3 equipes. Porque eu não estou conseguindo nem melhorar. Meus dois principais personagens. Meus três que eu decidi escolher aqui, né? Pra upar. Ele já tem aquela mecânica das TVs. E na medida que eu for andando aqui. Explorando as TVs. Eu vou pegando buffs. E também pegando alguns inimigos. E eu tenho que pegar a melhor rota. Porque quanto mais eu enrolar aqui. Também eu vou ter penalidades. Causar menos danos. Os inimigos sofrem menos dano. Ativam menos crítico. E as penalidades, né? São variadas. E é mais uma mecânica endgame. Que você tem que fazer aí semanalmente. Esse vídeo eu estou gravando numa sexta-feira. E vocês podem ver aqui, ó. Dois dias. Então quanto mais alto eu chegar. Mais recompensas eu vou ter. Vai resetar. Ou pode ser semanal. Ou pode ser por quinzena. Mas a mágica do negócio é. Tudo que tem tempo aqui pra resetar. Quer dizer que você tem que farmar antes que acabe, tá? Então seria mais ou menos isso. Aqui eles também dão um pouquinho de nível de conta, né? Pra dar uma melhorada aí na sua conta. Dão sumos de Bangbu. Porque a gente não consegue comprar sumos de Bangbu. Pra adquirir mais. Mas eu pretendo fazer um vídeo solo desses conteúdos endgame. O outro, o Defesa Xiu. O que que acontece? É como se fosse um modo sobrevivência. Você fica numa arena e não para de vir inimigos. Sei lá, você tem que derrotar uns cinquenta inimigos. É um modo até interessante também. Tá certo? Ele não tá falando aqui que vai resetar. Mas a gente tem outros módulos aqui também. Então acredito que possa ter algum aqui que seja resetável. Mas eu ainda não desbloqueei. Porque eu também, né? Tá difícil aqui passar. Temos o modo Rally. Que aqui também é o modo Rally. Ele é o modo mais boss fight. Beleza? Então quanto o modo aqui. Se eu explicar pra vocês. Aqui é focado em você escolher os melhores buffs. Pra você chegar no boss. Tá? Aqui é mais um modo sobrevivência. Pra derrotar vários inimigos. Aqui é um modo onde você vai ter uns bosses muito mais fortes. Diferenciado. E também são resetáveis, né? Tá vendo? Atualiza em dois dias também. Então o outro modo que demora aí cerca de cinco, dez minutos. Então quando você quer fazer esses modos endgame aqui. Você pode ser derrotado. Porque é mais difícil. E é bem mais moroso. Há umas lutas de cinco a dez minutos. Então há um dia eu vou querer fazer tudo aí. Aí você vai ficar talvez uma, duas horas pra fazer tudo. Até você se tornar endgame. Beleza? Que aí se você tiver as builds toda quebrada. Beleza? Mas até você montar seus builds toda quebrada. Vai ser um, dois dias aí. Você pode separar a distribuição durante uma semana. Pra executar esses modos mais difíceis. Mas a diária mesmo. É aquilo que eu já fiz aqui em game. Demora aí mais ou menos dez minutos. E você vai demorar um pouco mais de tempo pra fazer o boss semanal. O boss semanal eu demoro uns cinco a dez minutos pra derrotar cada um. Dá pra fazer três vezes. E esses outros modos aqui demoram aí mais ou menos uns dez minutos também. Para fazer. Pelo menos eu aqui no início do game. Tá certo? E por enquanto seria isso tudo que eu consegui comprar. Que a gente tem que farmar aí diariamente e semanalmente no nosso ZZZ. Não é uma coisa tão humorosa assim. No início do game você vai ter bastante coisa. Porque você não para de ter modo história. Mas depois vai reduzindo, tá? Então é isso aí. Vocês gostaram das diárias do ZZZ ou não? Deixem aí nos comentários o seu feedback. E particularmente falando eu gosto. Porque diárias que você demora dez minutos é muito bom. Mas pra quem quer ficar passando várias horas jogando o game. Pode ser um pouquinho chato. Mas a gente tem vários conteúdos aqui. Pra vocês se desafiarem. Principalmente no início do game. Mas eu sei que como eu não vou passar fácil. Aí eu nem tento. Eu prefiro melhorar meus personagens. Pra depois eu tentar e pegar todas as recompensas já de primeira. Mas tem os jogadores que gostam de ir lá. Ficar perdendo e não se importa com isso. Aí você poderá tentar passar dessa forma também. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Se vocês quiserem ver os outros vídeos de ZZZ aqui do canal. Tem esses outros vídeos aqui no canal. Então se você ainda não viu. Dá uma colada. Link na descrição da playlist de ZZZ. Pra você não perder nenhum vídeo também. E outro detalhe também. Se você gostaria de fazer o seu pré-registro. Link na descrição. O primeiro parágrafo aí. Já tem um link direto pra você fazer o seu pré-registro. Beleza? Não esqueça de compartilhar o vídeo. Pra indicar mais jogadores aí de ZZZ. Pra acompanhar aí algumas novidades. Não chegar noobzão aí no game. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui.